é você acha que dá pra você ver o rosto mesmo que você já tá jurado você pode revelar a gente vai ver o cara é feio em problema não é hora a gente morre na vida né na hora todo mundo vai morrer no gta não mano que dá pra dar uma vida real na vida real não mano aí é uma vez só tio vai dar sim o que a gente vai agora então fazer agora então olha para aquela câmera toma cuidado rapaziada vai ficar mais um susto ali ó é de cima meu deus olha a cara dele isso aí mas eu acho que você pode começar tirando as orelhas orelhinho só um pouquinho a uma orelha aí ó isso aqui era para ser um porco em mano era era tirar as orelhas não vai estar do mesmo tamanho parece eu vou lhe matar rapaz eu acho que o boné é ruim tirar ou não não falaram que você tá calvo 22 eu só meu cabelinho tá tá na régua tá na régua na régua mas vamos que eu vou falar antes de ele vir aqui calma 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 eu que só tô ajeitando olha a sobrancelha do homem é isso que eu vou falar eu tenho um vídeo para confirmar ele fez maquiagem feita na maquiagem eu tenho vídeo rapaz é uma história é uma história uma amiga minha uma amiga minha de coração ela soube aqui do podcast né e me obrigou cara me amarrou na cadeira mentira a gente vai vai você não vai de qualquer jeito eu ia de qualquer jeito que a sua maquiagem tudo ela fez uma tarde qualquer jeito eu falei que a gente tenta a gente tenta né pô a gente tenta mas aí aí foi vamos ver se ela vai não é isso aí a gente ele falou porque ela só passou um negócio mas tá na mesma coisa então vamos ver já revela a identidade agora olha o senhor olha lá para a galera dos cortes aí a galera dos cortes vai printar vamos ver agora vai sair um nargas dali quer ver vai sair o meu deus que feio cadê olha que tensão pega 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 porque que vai me botou o meu deus aí o maluco revelada e nem que daria de mas tira o boletim uma vez em morrer tira o boletim aí o meu cabelo tá zoado né pô mas olha a sua câmera aí ó câmera ali cabelo tá tá bagunçado eu não nasci eu não nasci modelo né pô eu não consegui nascer modelo né cara eu tenho propriedade pra falar de rosto zoado que eu me vejo no espelho faz teste de né eu tenho então como como o passar cinco poitadas né eu tenho então como como é o Coloca a bandana de bandido aí. Melhor do mundo. Melhor do RP. Tem que ficar a bandana aí também, ó. Caso alguém queira me matar, né? Pra eu conseguir fazer o podcast, né? Vai que... Mas passou lá, mano. O maior charme é o bigode infininho que você tem aí, mano. É, cara. Tô deixando crescer, mano. Bigode infininho aí, mano. Tô deixando crescer pra ficar bonito. Tá vendo? Mas... Mano, e por que você não revelava a sua identidade antes, mano? Cara, teve... Eu ia revelar antes, tá ligado? Mas teve um fato curioso na minha vida. E eu me... Olha o processo. Eu me caguei tão bem. Teve um fato antes do processo, tá ligado? Teve um fato aí. Tava, acho que era com o meu irmão também, mano. Eu tava no mercado. Tem um mercado lá na... É próximo de casa, né? Eu tava lá de boa. Foi eu e meu irmão. A gente tava zoando, conversando, fazendo algumas histórias. E eu tava conversando com ele e um cara reconheceu, mano. O cara reconheceu, conseguiu reconhecer através da voz, tá ligado? A voz, mano. É que você tem a voz icônica mesmo. É, conseguiu reconhecer através da voz. Aí, nisso, o cara... Tipo, a gente tava passando as coisas lá e ele tava empacotando, né? Aí ele, ô, mano. Tu é o Pozo RP, né? Ô, mano. É, eu fui pra cumprimentar. Bicho, se ele tá assistindo agora, eu não lembro, viu? Vamos lá. Eu fui cumprimentar ele assim. Cara, não, mano. É isso aí. Você faz os mod de menu. Pensa no... Eu sou cagão, velho. Mas pensa no moleque branco. Era eu. Fiquei branco, pálido, na hora. Ele, você faz mod de menu, né? Eu, é, mano. Faço lá. Eu já peguei minhas coisas e meti o pé com a minha mão, tá ligado? Mas não foi grosso com você? Não, ele só falou, é, mas você faz os mod de menu lá, né, mano? A gente acompanha. Tipo, escalando ou falando na... Era um cara, mano, um altinho assim, mas ele falou num tom. Escalando. Altinho. Altinho bombardo. Meio que... Sabe o Toguro? Sabe o Toguro? Até cuspi, né? Sabe o Toguro? Mais ou menos no mesmo naip ali. Aí eu falei... Fortinho barrigudo, então. É, eu achei que ele ia pedir o quê? Uma, sei lá, uma foto, alguma coisa. Uma foto, alguma parada. Fazendo story. Bicho, não. Aí ele falou, é você. Aí, desde esse ponto, eu falei, não, vou mostrar meu rosto mais. Cara, vai que alguém me mata aí, porra, sei lá. Não, pior que comigo já teve essa coisa já, mano. Já aconteceu. Um amigo, um amigo... Tipo, não viu o cara, mas um amigo meu chegou. E teve um cara que chamou ele no privado. Falando que tinha um cara que queria me matar na facada, mano. É sério, não é nem zoeira. Aí o meu amigo, tipo, porque ele sabia onde que eu morava, mano. Aí ele falou, toma cuidado aí, mano, porque esse cara pode entrar aí. Aí você pegou, fez o mod de menu e tirou todas as facas do seu lado. Já vou avisar. Acabou com a graça dele. Se você aí estiver vendo que falou que ia me matar na facada, cola lá pra você ver que vai ver que você colocou. Eu te explodir. Que que é isso, cara? Que que é isso, meu filho? Não, vamos pra ziguar, guys. Não, tá aqui, vamos pra ziguar, não pra arrumar treme. Vou te explodir. Vou te explodir. Como é que é o Black Hole? É o Black Hole, vou te jogar pro Libro. Não, chegar no servidor, joga um carro na cabeça dele, mano. Aí, cara. Aí depois dessa, mano, dessa data, eu ia mostrar o rosto, acho que uma semana depois. Vai um pouquinho de maconha, a hora que você... Como é que você sabe que eu tô ouvindo, cara? Mas tá ouvindo porque você tá aqui, você não tá com o fone. Não, eu tô ouvindo do que do fone, cara. Você é chato, cara. Não, eu sou o coordenador. Você é o coordenador da Bitube. Isso. Aí depois dessa data, mano, eu... Eu adiei, né? Vamos falar assim. Ah, assusta um pouco, né? Cara, eu é, cara. Mas é que assim, pelo que eu tô entendendo, o conteúdo de... E vocês fazem live e nos vídeos vocês mostram, vocês usam os mod de menu. Vocês mostram fazendo os hack, né? Tá, então assim, o conteúdo é polêmico, cara. É polêmico. Então é óbvio, cara. Eu também vou ficar irritado. Eu só tô no servidor lá, trocando bala. Chega um desgraçado. Tira duas metralhadoras que nem existem na polêmica do jogo. E me dá um tiro, um headshot, eu vou ficar puto, tá ligado? Com razão, né? Com razão, entendeu? Então é polêmico, óbvio que eu vou te odiar naquela hora, entendeu? Sim, naquela hora. Porque... E não só naquela hora, durante... Também, durante um bom ano. Um bom ano. Você já fez... Então assim, é normal, cara. Mas você vai odiar o cara, mas não vai querer bater nele. Conta o Duna Pixel pra eles. Cara, e... Você acha que vocês... Sei, cara.